Pedro Escobias de Luana Piovani em No Hospital Onde Filha Luta Pela Vida Pedro Escobias está a passar por um período muito difícil na sua vida. Ele e a mulher sentia de que a filha recém-nascida do ex-marido de Luana Piovani da modelo está internada no hospital a lutar pela vida. Pedro Escobias usou as redes sociais para dar conta do sofrimento que está a viver e gravou um vídeo lavado em lágrimas à porta do hospital depois de deixar a filha bebé. Aurora estou a sair do hospital para resolver uma coisa. Hoje, está a ser um dia difícil para a Aurora, começou por dizer o surfista aos fãs. O surfista revelou ainda que nessa quarta-feira a bebé Aurora passou por um procedimento. Mas que já estava bem. Se Deus quiser, em breve, vamos para casa, disse. Deixando-o muito obrigado aos fãs por todas as orações. Aurora, que nasceu a 27 de dezembro. Já foi submetida a três intervenções. A Aurora passou por uma cirurgia ontem. Quando nasceu, e hoje passou por outra, revelou Escobias na altura. O surfista é ainda pai de Dom De dez anos, e dos gêmeos Ben e Elis, de sete, fruto do casamento com a atriz Luana Piovani. Que dá vida à Wanda, em sangue oculto.